Seja bem-vindo a mais um Linux Chips e hoje nós vamos falar sobre Docker Mais especificamente como você configurar CPU, memória e também conhecer o nosso querido comando chamado Docker Update, ok? Comando fresquinho, acabou de sair aí na versão 1.10 do Docker Então vale a pena conferir, se prepare e vamos lá aprender tomando uma boa IPA Excelente IPA ou Invicta, apaga nós aí, vai! Muito bem, nós vamos falar agora um pouquinho sobre como gerenciar CPU, o seu processador e memória para os containers Mais especificamente como você setar, por exemplo, para um container, ó Eu quero que esse container aqui execute 2 GB de RAM, esse outro 1 GB e por aí vai Além disso você também vai aprender como configurar ou dimensionar o CPU para o seu container Muito simples, fácil e rápido E hoje com uma nova característica, hoje você consegue fazer esse gerenciamento de CPU e memória com o container execução Graças a um comando chamado Docker Update que acabou de sair agora na versão 1.10 do Docker, ok? Então vamos lá parar um pouquinho de conversa e vamos começar com memória Eu quero limitar a memória do meu container, como que eu faço? Antes de falar como que você configura ou limita a sua memória, a memória do container Vamos subir um container sem limite algum só para ver como que funciona Então vamos lá, todo mundo digita aí Docker espaço run espaço menos TI espaço Debian espaço barra Bim barra Beste, por exemplo Vamos subir um container Debian, né? Subiu o container bonitinho? Se você dá um free menos M, você vai enxergar a memória total do seu host e não somente do container Tá vendo? Aqui eu estou dentro do container, vou executar um free menos M Ele vai me trazer a quantidade de memória não desse container, mas do host inteiro Isso acontece até mesmo quando você já limitou a memória aí do seu container Primeira coisa, vamos sair desse container, ctrl pq, saiam do container Todo mundo está aqui de novo, o host docker, todo mundo, beleza? Fácil, né? Agora faça o seguinte aí, digita docker inspect espaço container ID pipe grep menos i espaço main O que é isso? O docker inspect traz detalhes referentes a esse container e eu vou grepar, né? Eu vou usar o grep para pegar a linha onde está definindo memória, ok? Esse parâmetro menos i do grep é para ignorar o case sensitivo em maiúsculas ou minúsculas, né? Como você pode notar, tem várias diversas linhas aqui referentes a memória Nós vamos focar hoje na linha memory, ok? Que é o limite de memória do seu container, né? Perceba, quando nós subimos o container sem declarar nenhum limite Tá calor Quando subimos o container sem declarar nenhum limite para a memória O que acontece? Ele vai usar toda a memória que tem disponível no host, ok? Por isso que está esse zero, tá vendo? Memory, zero O que nós vamos fazer agora é subir um novo container Só que já passando a quantidade de memória que nós queremos para esse container Como que eu faço? Docker espaço run espaço menos ti espaço menos m ou menos menos memory Você que escolhe Espaço 512 megas Você digita 512 m maiúsculo espaço tebia espaço barra bim barra bash Subiu o container bonitinho? Digita aí, free menos m dentro do container Perceba, a memória continua a mesma, mostrando a do host inteiro Saia do container e vamos verificar lá no host, no inspect, quanto tem de memória reservada para esse container Faça o seguinte, vai lá, ctrl pq Digita novamente lá, docker inspect espaço container ID Pipe grep menos i espaço main Olha a linha de memory Mudou, hein? Perceba que esse número está em bytes, ok? Converta aí, você vai ver que está configurado para 512 megas Simples, não é? Caso você queira limitar, então, a quantidade de memória RAM que seu container vai utilizar Utilize os parâmetros menos m ou então menos menos memory, ok? Simples assim Sempre colocando a quantidade, por exemplo, 1G, 1GB 512 m, 512 megas Fácil, não é? Agora vamos ver como que eu faço para limitar a CPU A utilização de CPU pelos containers, a CPU do host, ok? CPU é um pouco diferente Vamos fazer o seguinte, vamos subir 3 containers para que nós possamos entender melhor O primeiro container nós vamos subir da seguinte forma, vamos lá Docker espaço run espaço menos ti espaço menos menos cpu traço shares espaço 1024 espaço debia espaço barra bim barra bash O segundo container vamos subir da seguinte maneira Docker run espaço menos ti espaço menos menos cpu traço shares espaço 512 espaço debia espaço barra bim barra bash Terceiro container, como que nós fazemos? Docker run espaço menos ti espaço menos menos cpu share espaço 512 espaço debia espaço barra bim barra bash Bem, nós subimos 3 containers, um com cpu shares, que é o carinha, que é o parâmetro que nós vamos trabalhar agora Um nós subimos com 1024 e os outros dois com 512 Vamos imaginar que eu tenho somente esses 3 containers rodando nesse meu host O que significa? O primeiro container está com 1024 e os outros dois com 512 Se você fizer uma conta de proporção, o primeiro container está com 50% O segundo e o terceiro com 25% Todo mundo concorda? Ou seja, ele poderá utilizar até 50% da cpu do seu host Docker Já o segundo e o terceiro poderão utilizar no máximo 25% do seu cpu Vamos imaginar uma máquina com 4 cpu's Logo, o primeiro container poderá utilizar 2 cpu's E o segundo e o terceiro apenas um, ok? Primeiro 50% e os outros dois 25% Graças ao número que aparece lá no menos menos cpu traço shares O primeiro com 1024, os dois outros com 512 Fácil, não é? Vamos verificar se isso deu certo Como que eu faço? Docker, espaço, inspect, espaço, container, ID, pipe, grep, menos e cpu Olha só, ele vai me trazer várias linhas aqui que trazem informações referentes a cpu O que importa pra gente é a linha que está aí cpu shares Olha lá, o número está 1024 ou 512 conforme nós setamos, não está? Muito simples, fácil e rápido A partir de agora então, nossos containers já possuem limite de cpu E também limites de memória Para limitar memória, menos m ou menos menos memory Vai limitar a cpu menos menos cpu traço shares Lembrando que tem outras opções, tanto de memória para você habilitar memória swap Ou o limite de memória total Da cpu é a mesma coisa, você tem várias opções, ok? Por isso depois dá uma olhadinha com toda a calma lá na documentação do Docker Ou então pesquisa no Google ou espera o nosso vídeo próximo que vai sair aí, né? Agora vamos falar sobre um canal chamado Docker Update Primeira coisa, para que você consiga utilizar o Docker Update Você precisa ter a última versão do Docker Ou pelo menos a 1.10, ok? A versão 1.10 do Docker Olha essa linha que aparece aqui pra vocês, está aí na descrição do vídeo Assim você vai conseguir atualizar o seu Docker para a última versão Que na gravação desse vídeo é a 1.10.2 Quando você está utilizando o Docker Update Você consegue manipular cpu e memória e também a I.O. Sem precisar derrubar o container Ou seja, você consegue modificar essas informações a quente com o container em execução Primeiro passo que nós vamos ver é como mudar a quantidade de memória Que eu reservei para determinado container Vamos fazer o seguinte Vamos pegar aquele container que nós configuramos anteriormente com 512 MB Pega lá o ID dele, o container ID dele e vamos fazer o seguinte Vamos lá Docker, espaço, update, espaço, menos M, espaço, 256 MB, espaço, o container ID, enter Agora faça o seguinte Docker, inspect, o container ID, pipe, grep, menos I, main Veja aí se a memória mudou de 512 para 256, mudou? Então, sim, é Linux que sempre funciona Quando é Docker, então mais ainda, né? Vamos ver agora como que eu faço para modificar as informações referentes a CPU Para fazer a atualização de CPU aí do container já em execução é muito simples Basta fazer o seguinte Docker, espaço, update, espaço, menos, menos CPU, traço, shares, espaço Vamos pegar aquela máquina que tinha 1024 de CPU, shares Vamos passar para 512, ok? Então, menos, menos CPU, traço, shares, espaço, 512, espaço, o container ID Olha só, agora nós temos aqueles 3 containers e os 3 com 512 Vamos lá verificar se esse container mudou realmente de 1024 para 512 Faça o seguinte Docker, espaço, inspect, espaço, o container ID Pipe, grep, menos I, espaço, CPU Dá uma olhada aí na linha de CPU, share, mudou? Sim, né? Simples, fácil e rápido Simples como voar, não é verdade? Caso você queira conhecer outras opções em referente ao Docker, update Por favor, docker, espaço, update, menos, menos, help Ou então procura no Google Logo mais eu subo um novo vídeo Como, por exemplo, limitar a I.O., a leitura de I.O., a escrita de I.O. e tudo mais, né? Agora, se você quer ver com mais detalhes, vai lá e faz o curso de Docker lá conosco na Linux Chips Venderam já vazio? Bem, para você que tem interesse em fazer o curso é linuxchipsbr.gmail.com Manda um e-mail para lá e pega as informações Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido alguma coisa mais referente ao Docker E principalmente no que foi o assunto de hoje Memória em CPU e também o Docker Update Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo no vídeo Dá um joinha para fortalecer aí o canal Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não seja E compartilhe esse vídeo no seu Facebook, Google Plus ou no Twitter, né? Certo? Espero você no próximo vídeo e muito obrigado Vai! Tchau! 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 Tchau.